Então, pessoal, vamos à segunda parte da aula agora, começando com a correção das questões de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Eu comecei falando sobre o internetês. Quem é que pode falar para mim? Eu vou direcionar a pergunta, tá? Ian, qual foi a tua resposta? Ei, na primeira... Não, a gente começa a falar na primeira. Alguém pode falar? Como? Então, pessoal, vejam só. Quando nós vamos responder uma questão aberta, nós temos que ter um cuidado quando for escrever. O que foi que eu falei para vocês? Eu falei, meus amores, eu vou observar como vocês escreveram. Como foi isso? Os sinais, a acentuação. Então, vejam só. Eu expliquei aqui. Quando eu expliquei a primeira questão, eu já vi que algumas pessoas usaram da minha explicação para poder o quê? Responder, não é verdade? Então, o que é que você entende por linguagem, por internetês? A linguagem que é utilizada aonde? Na internet. Então, não é... Ah, são palavras da internet. São palavras abreviadas. Não, porque exigem abreviações que nós vamos fora da internet. Por exemplo, eu tenho a palavra bike. É uma abreviação da palavra bicicleta. Mas eu só uso a palavra bike na internet? Não, eu uso fora dela também. Então, é a linguagem utilizada no meio virtual. É a linguagem utilizada na internet. Então, esse assim ainda é aceitável, tá certo? Então, quem não colocou assim, conserta. É a linguagem utilizada no meio virtual. Ou é a linguagem utilizada na internet. Por isso, você é chamado de internetês. Oi? Eu coloquei a linguagem utilizada no meio virtual. Ótimo. Ó, é desse mesmo jeitinho aqui, só que termina no segundo texto. Entendeu? Entendeu? É. Beleza, acabou. E a aula vai sair pelo YouTube? Vai ser postada lá. Posso prosseguir? Posso. Deixa eu só dar uma olhadinha, tá, gente? Eu vou levantar aqui só um minuto. Pra olhar os... E aí? Tchau. E aí 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 E aí